Música 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 E nós estamos, estamos, estamos! É o Newton! É o Newton! Jones! Vai dar de mão! Vai dar de mão! Não vai matar, gira! Olha essa guarda! Vamos entrar! Calma Ace man, Jones! Ta ac Tá acalmado, Jones! Espera Ação! Tá acalmado vale a rar na Barça! O Jones! Bata mal lasciar entrar na Barça! Na Escutivo! O questionário do Alonso vem aAMA! Mão alta, mão alta, mão alta, na onda, na onda, na onda, sem segurar, solta, 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 na onda, tá? Mão alta, mão alta, solta, 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 Não encurta, não encurta Não encurta, não encurta Não encurta, não encurta Tira, anda bem Passa atrás e continua Bora, Joe Jones Isso, garoto Ele tá querendo ser na dona Não deixa chegar Não deixa chegar O que é isso? . . . . Joga por cima da nossa mesa, no seu do braço dele, Johnny. Stop! Johnny, no seu do braço. Sem desfechada, a próxima vou tirar um ponto. Box! Onde é? Mantém! O que é? Responde, tira, tira! Responde! Responde mais rápido! Responde mais rápido! Joga aí! Responde mais rápido! Vai, vai, vem! Respira, cara! Joga o trem do Logueirão! Joga não ụa, John! Joga não ụa, John! Aram mingi! Descubra,rale! Fikatam! Foi tudo a pesar do meu quero! Obrigado. Obrigado. Agora é o último round. Boa! Valeu, Wilson! Boa! Dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete... Uhul! Uhul! Isso aí, ó! Aleluia, Senhor! É verdadeiro! É verdadeiro! É verdadeiro, Senhor! É verdadeiro, Senhor! Boa! Boa! Obrigado! 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 Boa! O resultado de Fomach! Vitória por KOH! O campeonato! O campeonato! O campeonato! O campeonato! Oh! O campeonato! Foi o campeonato! Amém.